Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Natália e hoje no Sagrado Suspense, eu quero indicar pra vocês um filme de suspense que tá bem escondido na Netflix e é um daqueles que você fica preso logo do início. Se você tá procurando um filme intrigante pra ver hoje, fica até o final do vídeo que eu te conto tudinho sobre Abaixo de Zero, filmaço que vai te prender do começo ao fim. Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Então bora pro vídeo. A dica de hoje é Abaixo de Zero, filme espanhol de ação e suspense que chegou em 2021 no catálogo da Netflix e fez bastante sucesso. Recebeu muitos elogios tanto dos assinantes quanto da crítica, isso porque além da trama super intrigante, o que também chama atenção é que ele é protagonizado por Javier Gutiérrez, um dos atores espanhóis mais famosos do catálogo que já fez também outras produções, como A Casa, Plano de Fuga, O Autor e Durante a Tormenta. Todos eles muito bons que também valem indicação e esse aqui não é diferente. E aqui na história nós acompanhamos o transporte de alguns prisioneiros no meio de uma estrada deserta, quando de repente ele é atacado. E nisso o policial Martin que estava dirigindo o ônibus sobrevive ao ataque armado e tenta permanecer trancado dentro do ônibus, até que finalmente chega um resgate. Mas tem um grande problema nessa situação toda, ele está totalmente sozinho, tanto dentro do ônibus que tem outros bandidos, como do lado de fora, que tem um desconhecido armado e perigoso exigindo que um dos prisioneiros seja entregue a ele, que está em busca de vingança. Ah, só um recadinho bem rápido, eu dou com um novo canal aqui no YouTube só de doramas, séries asiáticas no geral, então se você curte eu vou deixar aqui embaixo o link pra vocês irem lá dar uma olhada e se puder se inscrever. Mas voltando pra dica de hoje, apesar de Abaixo de Zero ter uma história bem clichê até, a narrativa é bem intensa e muito bem conduzida. Ele consegue te deixar imerso na história do começo ao fim, com momentos de tirar o fôlego. Então se você está procurando um filme realmente bom pra ver hoje e ainda não viu esse aqui, está perdendo demais. Pode ver hoje mesmo que eu tenho certeza que você vai gostar. E aí, você já assistiu Abaixo de Zero? Me conta aí nos comentários se você quer ver esse filme e se já viu, me diz o que achou. Não esquece de seguir a gente no Instagram que também é Sagrado Suspense. E se você quer ter um contato mais próximo comigo, esse que está aparecendo na tela é meu Instagram pessoal. Também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Temos um dia sim por aqui todo dia. Então a gente se vê. Tchau! 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 Tchau!